Olha só quem está de volta. São os Twinnies com mil e uma brincadeiras, só para ti. Nós nos Twinnies, para virar barato. E agora podes ir ao site da RTP e descobrir novos passatempos. A imaginação nunca falta aos Twinnies. Eles trazem sempre novidades para encher as tuas manhãs de energia e boa disposição. Vem brincar com estes grandes amigos que vão estar contigo todos os dias. Os Twinnies, de segunda à sexta-feira de manhã, na RTP2.